No colégio, até o Greg estava ficando famoso. Pela melhor presença, Greg Ulliger. Receber um prêmio por presença não é nem como receber um prêmio por respirar. Peraí, o seu pai está te dando cinco dólares para vir para a escola? Eu apostei com ele que eu não perderia um só dia de aula este ano. A minha mãe me disse que era bom não faltar aula ou então eu ia entrar no couro. Isso é tão legal. O único prêmio que eu podia ter recebido na Corleone seria... E pela melhor surra recebida, Chris. Não, 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 não. Obrigado.